Olha, a nossa juventude é bem ativa, né? Estuda, empreende, toca, canta, enfim. Ufa! Faz tanta coisa ao mesmo tempo e saindo de sua zona de conforto, muitas vezes. E aqui tem muita gente assim, viu? Pessoas como a Ruama. Eu sei que essa criatura tem de tudo um pouco e é bem novinha. Veja aí. 17 anos e muita história pra contar. Essa é a Ruama. Aos 13 anos escreveu seu primeiro livro. Um romance que misturou o fictício com sua história de romance adolescente. Não quis guardar só pra si. Eu sempre fui uma garota que gostei muito de ler desde pequenininha. Eu com 10 anos já lia Shakespeare e sempre fui apaixonada. E eu escrevia poemas, escrevia algumas anedotas, coisa pouca. Só que aí, quando eu cheguei com 13 anos, eu me apaixonei. Aquela coisa de primeiro amor e foi muito forte. Foi algo muito intenso e que eu precisava, mesmo que eu conversasse com alguém, eu precisava extravasar de alguma forma. E pra mim era uma história que valia a pena ser contada. E eu resolvi escrever. Eu simplesmente escrevi. Em oito dias eu consegui escrever esse livro. O mundo dos livros sempre fez parte da vida da Ruama. Tanto que ela está escrevendo mais outro. Mas a paixão pela leitura não é a única. Toca teclado e mais recentemente começou a tocar violão. Virou outro hobby. A música está na minha família. Certo? Desde que eu era pequenininha, criança. Porque a minha mãe cantava no coral da igreja. O meu pai tocava na banda da igreja. Até hoje toca no conjunto de louvor. Eu canto na igreja. Então, assim, eu sempre tive vontade de aprender a tocar instrumento. Eu toco o teclado. Só que eu nunca consegui aprender a tocar violão. Só que... E quando eu cresci agora, de um tempo pra cá, eu consegui aprender algumas coisas. Mas é algo que eu tenho no meu coração desde que eu sou pequena. Tanto que, quando eu estou estressada ou com bloqueio criativo, alguma coisa, mesmo sem saber... Mesmo quando eu não sabia tocar violão, eu simplesmente pegava o violão e começava a tocar. Na sua rotina, ela faz milagre com as 24 horas do dia. Está no último ano do ensino médio. Tenta uma vaga para a medicina. No intervalo dos estudos, colocou o crochê. Uma terapia que também virou negócio. Não tem sido fácil, mas eu consigo. De manhã, eu acordo, eu cuido das minhas, meus afazeres domésticos, faço minhas atividades físicas. De tarde, eu estudo e de noite, eu faço meu crochê. A Ruama é a mais velha dos três irmãos. Gosta de ler, de pintar, preenche suas horas de várias formas. Orgulho da mãe, do padrasto, que estava ali filmando toda a entrevista da enteada. É orgulho de toda a família. responsabilidade que ela sabe que muitos jovens acabam assumindo sob pressão. Reconhece que já teve crises de ansiedade e pânico e que hoje transformou tudo o que gosta de fazer em hobby e não mais em obrigação. Essa questão de ser múlti é uma coisa minha mesmo, sempre foi minha. Porque a minha mãe sempre me disse que se eu quisesse só estudar, eu ia só estudar. Não é uma cobrança que eu... Eu sei que a maioria tem, mas não é uma cobrança que eu tenho. Eu que que decidi que eu ia ser múlti porque eu queria porque eu não consigo ficar parada há muito tempo. Mas mesmo com toda essa cobrança, com toda essa pressão, tem hora que a gente surta, então a gente precisa parar um pouquinho, respirar, sabe? Tem hora que a gente precisa deixar de escutar o outro e parar de escutar a gente, o que o nosso corpo está falando, o que a nossa cabeça, os nossos sentimentos, escutar o que a gente tem a dizer para nós mesmos, respeitar o nosso processo, respirar e depois levantar de novo. Para a Ruama, a vida fica mais leve dessa forma, preenchendo os dias com o que gosta de fazer e assumindo várias funções. Ensina para a gente a multiplicar as horas assim, Ruama. O que nós queremos mostrar aqui no Bom Dia News é que tem muita gente boa e tem muita gente realmente se encontrando. porque às vezes você faz um trabalho que de repente não é aquele trabalho que você quer. Por isso que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de dentro da comunicação fazer de tudo um pouco. Às vezes as pessoas dizem, vamos, você faz programa de rádio, você é apresentadora, você cria, você produz. Gente, é sempre muito bom você fazer várias coisas ao mesmo tempo porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Hoje nós estamos vivendo essa época, desde o ano passado. Muita gente que só sabia fazer uma coisinha, hoje está aprendendo a fazer muitas outras coisas mais. Tiveram que se reinventar. E eu sempre fui a favor disso independente da pandemia que nós estamos passando já há mais de um ano.